Amoridão, virou-me agora Muita aqui nela, meu pai de cor beba Ticarei sozuzi, moitarei virou-me Me chamem de tayori, moitarei goiare Ticarei sozuzi, moitarei virou-me 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 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 4, 1 Amém. O que não pensa que se avisa que famílias Onde que é nela 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 Oi, minha família só Onde vem eu te chamar teu papá com amor E não me assa, me assa, me assa Minha família só Onde vem eu te chamar teu papá com amor Onde vem eu te chamar Eu sou pra ela Onde vem eu te chamar teu papá com amor Onde vem eu te chamar teu papá com amor Pásale-me que ele me mori, nada mais você não chegará de lá de pera, papai Pásale-me que ele me mori, pásale-me que ele me mori Pásale-me que ele me mori, pásale-me que ele me mori, pásale-me que ele me mori Pásale-me que ele me mori, pásale-me que ele me mori, pásale-me que ele me mori Pásale-me que ele me mori, 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 pásale AHA, AHA, DIG GON, DIG GON, AHA, AHA Só a favor dela, apenas fechamos Isso é maravilhoso! E aceita um pouco de exemplo, né? Isso é maravilhoso! E vai o mesmo jeito, né? Bom, agora que eu passei! A CIDADE NO BRASIL 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 Mamãe, quero-me-an-te-me-s-a-me-c-e E aí, dois, três, irã-te-pi-a-vão E aí, dois, três, o cê-r-vô-c-a-mã-te-o-m-a-vã O que dá-n-e, que dá-n-e-vá-ça-re Que sonida, irã-te-i-s-a-v-e-s-i-o-m-a-r-da-l-e-p-e E aí, dois, três, aca-i-an-te-pi-a-vã-vã V- eterno, dois, três, o cê-r-ve-a-vã-vã O quê van-e-er os dois-nos-rs-as-res Que sonida, irã-te-s-a-vã-te-i-c-e-ut-e-s-a-vã- ave-n-e-i-vã E aí, aça! São ali during que me postre a li- Música Pabili vërshets, pabili gosovë Pabili vërshets, pabili gosovë Oj me plan e qëte gjerë e hëfim vojvane E gjerëve zidani 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 Pabili vërshets, pabili gosovë Pabili vërshets, pabili vërshets, pabili vërshets, pabili gosovë Pabili vërshets, 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 pabili vërsh